Estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio Hardcore. Eu deixei passar alguns ciclos para que os duplicantes construírem o que tinha para construir, nossa salinha ficou pronta aqui, inclusive se vocês não quiserem que fique mostrando esse símbolo aí que não tem entrada nem saída, é só você construir um caninho aqui em cada um assim ó pronto aí vai sumir isso aqui porque não precisa funcionar tá no banheiro e lavatório aqui não precisam funcionar só precisam estar dentro da ala médica tá eu plantei aqui algumas pimentas mas ainda não comecei a regar e eles estão finalizando ali os fios e o resto tudo aqui já foi feito vamos colocar aqui para eles começarem a... aqui deixa eu ver eu vou colocar tudo em prioridade 4 menos... deixa eu ver... menos minério consumível Barrela, no orgânico limo, filha podre, limo e terra poluída ovo de criatura também nenhum beleza o resto acho que pode colocar... ah tá aí o metal refinado também eu não vou colocar ferro por enquanto o ferro tá saindo muito quente lá do vulcão que já entrou em dormência né deixa eu colocar aqui beleza tá tudo configurado vamos copiar as configurações e... vou lá pra cá beleza agora eles não ficam mais ociosas deixa eu ver tá configurado aqui 9... também... 9 beleza deixa eu ver o que mais que eu fiz só isso só construí alguns desodorizadores é... não fiz mais nenhuma pesquisa e fiz aqui algumas hortinhas aqui de... de lírio milagroso tá aproveitei aqui que esse... que esse cloro aqui já tava parado aqui coloquei uma portinha aqui e plantei alguns lírios milagrosos aqui pra gente poder usar pra fazer medicina porque o... o regaço já tá em 19% tá a Helena tá em 22% e o estresse tá alto vamos começar a dar um... deixa eu ver aqui primeiro aqui vamos ver... o bucão tá dormente mas tá muito quente aqui dentro ainda ó... então o que eu vou fazer... eu vou construir aqui ó... ó... é... vou construir aqui um esvaziador de garrafa vamos acelerar o jogo tá... esse esvaziador de garrafa o que que eu vou fazer? eu vou... é... vou pingar aqui um pouco de água pra ele trocar uma temperatura aqui e deixar aqui pelo menos viável pros duplicantes entrarem tá... que eu vou... a gente vai trabalhar um sisteminha aqui pra... pra resfriar esse ferro que vai cair desse vulcão tá... provavelmente pro lado de cá vamos fazer algum esqueminha mais ou menos nessa área aqui já já a gente chega lá aqui tá muito early game ainda pra mexer com esse vulcão é bom até que ele entrou em dormência vamos ver se vai entrar mais um duplicante aqui hum... set de força, 4 de escavação culinária eu já tenho... pegar água beleza... vamos construir ali agora a nossa... nossa bomba manual aqui o sistema já tá ok essa bomba sai essa aqui se eu tirar eles perdem acesso pra lá deixa eu ver se meus duplicantes aqui... construir... a Helena Dias tá responsável, beleza aqui já tá tudo pronto a gente já pode começar a fazer o sistema já de resfriamento da água tá... e também começar a mexer com os banheiros encanados pra dar uma aumentada nessa moral aí dos duplicantes que tá muito baixo então vamos fazer o seguinte vamos começar então pelo... construir os banheiros então colocar uma pia aqui de amalgama de ouro 3 de espaço, 3 de espaço e 3 de espaço, beleza, dá certinho, é isso aqui vaso sanitário também perfeito e vamos já providenciar os chuveiros também tá... nossa água... lembra que nossa água gelada vai vir aqui ó olha lá, já tem água aqui a 10 graus tá... fumarola aqui ainda não tá ociosa mas a troca de temperatura aqui é brusca mesmo tá... vai derreter tudo isso aqui, isso aqui vai virar tudo água pra gente não esqueçam disso já vai ela perfeito, vamos derramar um pouco de água aqui é... água em prioridade 9 ativar vamos derramar aqui mais ou menos uma tonelada de água aqui pra dar uma resfriada, tá vendo? tá... talvez queria até um pouco de vapor aqui tá bem quente aqui dentro tá... o... o dióxicarbono ele é muito isolante, tá? então... o calor não consegue sair lá de dentro praticamente porque o... o dióxicarbono não... não deixa passar tá... então nós vamos pingar um pouco de água aqui pra poder ficar acessível aqui pra gente essa área, tá? tem um dreco preso ali é... aqui vai ser mais 3 banheiros então aqui na parte de baixo aqui já podem ser os chuveiros esse desodorizador já pode sair vão ser 6 chuveiros então vamos lá vamos lá pingando chuveiro 1... 2... 3... 4... 5... 6... deu certinho a malguma de ouro olha lá, já deu uma resfriada já aqui ó olha a água como subiu a temperatura ó vai virar vapor ó tá chegando a... eita a água tá chegando a 130... olha lá, vapor ó nossa, a porta toma dano de sobreaquecimento agora? essa é novidade pra mim ela toma mesmo dano de sobreaquecimento vou esperar jogar mais água aqui ó já abaixou pra 83 graus ó já parou de subir vapor tá bem quente aqui, tá? tem uma quantidade considerável aqui de... de ferro aqui quente então vamos ter que jogar ali uma quantidade considerável de água também aqui onde é que a gente vai trazer essa primeira água? vamos trazer daqui ó essa primeira água vai sair daqui então já vamos puxar o cano já de rocha sedimentar, tá? então ele vai em linha reta pra cá e linha reta pra cá tá? tá? e o cano de saída como vai sair na mesma temperatura linha reta pra cá e vai morrer aqui ó, nessa água poluída aqui vamos aproveitar aqui essa... essa quantidade grande que o jogo deu pra gente aqui de água poluída perto da base perfeito com isso a gente já libera o banheiro encanado tá? e aí quando ele se construir essa parte de baixo a gente já faz os outros três banheiros aqui em cima e a gente vai dividir em turnos de seis duplicantes né? porque são seis banheiros, seis chuveiros então todo mundo vai poder usar estamos com seis duplicantes já já a gente pega mais e essa água agora que a gente vai começar a trabalhar ela vai começar a aquecer ela é... eu tenho que levar pra lá essa água poluída vamos levar pra lá primeiro então tá? agora cano de abático sempre passa com dois de distância entre um encanamento e outro e eu vou passar ele por aqui na verdade até aqui daqui pra lá eu vou usar cano radiador de ferro porque de ferro? porque o ferro já tá quente então ele vai soltar essa temperatura aqui dentro por enquanto até aqui portinha ali só pra dar uma segurada beleza e agora vamos passar o encanamento do resfriamento temperatura aqui, nossa ainda tá 84 graus ainda ó o... o sistema imune tá baixando tá? o regaço tá perdendo menos quatro por ciclo vai precisar de mais uma medicina aí pra pra dar aquele gás aí nessa recuperação beleza vai tá resfriando aqui, aos pouquinhos vai chegando lá tinha muito ferro aqui quente mas agora já deu uma diminuída boa já o ferro já... já caiu bastante a temperatura deixa eu ver a temperatura que o ferro tá aqui tá a 1150 graus, tá vendo? é muito ferro quente que solta aqui então ele tá trocando essa temperatura o tempo inteiro com a água olha lá, a água tá a 90, 89 graus, tá vendo? como o calor específico da água é muito mais alto então a água consegue trocar muito mais temperatura vamos colocar água aqui até essa temperatura ficar ok pra gente, tá? deixa eu ver, vamos começar essa parte do resfriamento agora o cano veio de lá com... esse cano aqui vai descer daqui vai vir por aqui vai vir por aqui, eles conseguem construir vou ter que dar uma volta nesse cano por aqui e por baixo é o cano de entrada pra não atrapalhar o cano de saída e... hum, fiz errado desculpa, esse cano aqui não pode ser de rocha sedimentar pelo menos não daqui pra fora daqui pra fora daqui pra lá esse cano tem que ser adiabático por causa da temperatura rocha ígnea aqui eu posso passar um do lado do outro porque aqui eu não vou passar mais canos nessa parte aqui então não tem problema ficando aqui ficando aqui aqui a gente vai ter que fazer um sisteminha de entrada dessa água, né? não esqueçam aqui vai vir por aqui e... aqui eu não vou passar mais... ah, aqui não, desculpa aqui é o cano do banheiro então já tá tudo errado já aqui vai passar o encanamento do banheiro bem nessa altura aqui mesmo, ó então já tá errado já isso aqui, ó tá tudo bem aqui aqui o encanamento já tá errado esse encanamento aqui nessa altura aqui vai ser o encanamento do banheiro que vai ligar com esse outro encanamento que tá aqui então esse cano fica até aqui poderia até ter deixado, né? eles construírem mas aqui vai ser de... é... de rosa sedimentar aqui tem que trocar de qualquer maneira droga encanamento, líquido até aqui beleza aqui eles vão trocar os canos vou pensar um outro lugar aqui pra passar esse encanamento aqui por baixo aqui a gente já pode até puxar aqui também mas já tem certeza de onde vai ficar o encanamento então esse lado aqui vai ser todo o encanamento do banheiro agora pra levar essa água pra lá deixa eu ver vou ter que fazer um esqueminha aqui vou ter que colocar uma escada aqui, ó essa torneira vai sair daqui e vai vir pra cá baseador de garrafa, né? vai vir pra cá e aqui não põe escada provisória pra gente poder mexer com isso aqui, ó duplicante bem estressado a Helena Dias bem estressada vamos ver que eu posso aprontar aqui eu não uso cama de massagem, tá? porque eu acho desperdício de recurso é mais fácil deixar o duplicante entrar no estado de estresse depois voltar e ir na raiz do problema, tá? que geralmente é baixa moral ou alguma coisa assim aqui a gente tá na dificuldade muito difícil, né? então o pavio curto tá uma beleza, né? tá indisposto, ó o sistema imune dela tá zoado vou trocar ela um pouco de profissão ela já completou aqui, mas eu vou trocar ela um pouco de profissão porque ficar muito tempo numa profissão só só aumenta o o debuff de moral do pavio curto, tá? o pavio curto é exatamente executar a mesma a mesma tarefa durante um tempo um longo período de tempo então a rotação nesse modo aqui é essencial pode ser mensageira por enquanto o empelador e o Jonas pode ser mensageiro também tributos só de pavio curto ela tá tomando 7,5 ensopado, tá? tá precisando do chuveiro pra tirar todos esses debuffs aqui, ó ar frio tá vendo? oxigênio baixo tudo tudo gera estresse então tem que cortar o mal pela raiz ao invés de fazer cama de massagem eu acho que eu não vou conseguir construir esses canos aqui, né? já vi que não então cancela esse encanamento aqui passei o cano tudo errado, né? não teve jeito tá, vamos acertar agora isso aqui esse encanamento aqui que vai pra lá ele vai vir por aqui aqui não tem problema passar perto que eu não vou passar mais nenhum encanamento aqui desse lado e a posição que ele vai passar vai ser esta aqui aí, agora sim ponte ó, o stress já baixou já baixou já baixou tava em 95 já baixou pra 91 vamos ver aqui pavio curto subiu pra... caramba, o cara passou de moto aqui dentro de casa caldando temperatura aqui, como é que tá? 89 tá difícil baixar isso aqui, hein? mas já baixou bastante já tá em 700 graus já o ferro usar esse ferro aqui pra construir coisas dentro da base você vai liberar todo esse calor dentro da... deixa eu desabilitar o autorreparo disso aqui e deixa eles jogando água ali tá? o cão tá... tem que resfriar essa parte aqui não tem jeito ó... o dióxido de carbono sumiu aqui, né? estranho deixa eu jogar no água ali vamos dar uma acelerada nos chuveiros e nessa parte aqui da saída da água uma acelerada aqui, ó... começar a tomar banho já dá uma diminuída já nesse stress só estranhei que o stress dela subiu pra 15% ela tava em 7% pavio curto aí, agora sim beleza, 1.37% é porque... é... é estranho porque... era pra ter baixado na hora que eu troquei ela de profissão mas demorou... o stress dobrou na verdade agora baixou pra 1% agora tá certo mas não era pra ter dobrado não o stress dela o pavio curto já usaram o banheiro não devia, né? mas tá bom, já ganharam mais um bônus de moral aí foi bem ela mesmo, né? que usou o banheiro tá, agora vamos passar o encanamento de volta dessa água quente que no caso é aqui eu não tenho como tirar essa água daqui agora? tenho tenho, vai dar um trabalhinho mas tenho sim cano adiabático vem por aqui aqui tem uma ponte desce aqui vem por aqui aqui eu coloco outra ponte ou pra cá, né? melhor pra dentro e daqui esse cano vem até aqui vem até aqui e aqui eu vou pôr uma ponte aqui pra separar em dois pontos então aqui vai tirar isso aqui e aqui esse cano aqui ele vai funcionar dessa maneira ele tem que pingar a água num canto e no outro então a gente tem que dividir aqui, ó um pra lá e um pra cá isso aqui sai sai e isso aqui sai sai também e aqui eu vou pôr as pontes agora um pouco apertado, mas é o que tem por enquanto é o que tem pra hoje ponte aqui ponte aqui ponte aqui e uma ponte aqui depois tem que colocar só o cano aqui tem chuveiro mas não tem saída de esgoto ainda, tá? então tipo, eles tomam um banho e aí já era já tá travado já o chuveiro enquanto não fizer a saída do esgoto eles não terminam aqui tá tudo pronto, só terminar o encanamento agora opa, nasceu as... aí, vamos dar uma melhorada na comida agora atacar atacar e atacar cada uma me dá 10kg de carne, tá? 10kg de carne são 16.000 calorias só que eu tô sem pimenta coquinho no momento tem aqui eu proibi o acesso, né? Pera lá pegar essa pimenta coquinho tem 10kg de pimenta coquinho desse lado aqui, ó se é que ele tá indo ah, foi colher pimenta então tem mais ainda morrendo de fome tem cogumelo frito, tá tranquilo fruto recheado, tenho também agora aí, então pegando pimenta coquinho vamos fazer churrasco agora até umas horas beleza, vai dar um boost aí na moral deles também vai diminuir bastante o estresse então a gente tem que ir regulando aos poucos até a gente ter a nossa própria plantação a gente vai usando os meios de fortuna tal que o jogo disponibiliza pegou o lírio milagroso, pegou a pimenta coquinho e aqui, agora, beleza, entrou em dormência até que enfim se a gente quiser a gente já pode começar a levar essa água fria pra base mas a gente não precisa agora dá pra esperar essa fumarola aqui entrar em em erupção mais uma vez e derreter tudo isso aqui pra gente começar a pensar em isolar ela, tá? por enquanto a gente não precisa nem mexer com ela pode deixar ela do jeito que tá tá, tem mais uma estrutura aqui, né? eu nem lembro o que que é deixa eu ver é um geyser temperatura aqui 92 graus tá difícil, viu? tá difícil, tinha muito ferro aqui vou desconstruir essa porta e agora não precisa mais só ver a temperatura do ferro 550 graus o que aconteceu aqui? irrigação hum, tem muitos pontos de é... de troca, né? de lado aqui, ó eu criei vários pontos de troca aqui então o que que eu vou fazer? eu vou colocar pontos aí as pontes vão gerar prioridades e depois que estiver cheio ela para de pedir a prioridade e ela deixa a água passar direto então vou pôr uma ponte pra lá uma ponte pra lá, uma ponte pra lá e pronto, aí agora aqui o que sobrar de água vai tudo pro lugar certo e aqui eu tiro esse cano aqui do meio de cada lugar, ó cano de líquido cano de líquido e cano de líquido tira esses três aqui e aí a água volta a subir lá pras últimas, é... flor de seda olha lá, tá vendo? a água já começa a subir de volta, ó tem que tomar muito cuidado com isso, tá? que é o limite de... porque cada vez, cada bifurcação que o cano encontra ele libera dez quilos de água pra um lado e dez quilos de água pro outro, tá? se tiver três caminhos ele vai liberar dez pra cada local e depois vai voltar, tipo, funciona dessa maneira, tá? os canos então se você criar várias bifurcações num cano só, tá? quando chegar aqui na frente aqui tantas vezes a água pediu prioridade pra algum lado e ela para de subir, tá? ela para de se movimentar lá na frente, lá principalmente quando você faz esse sistema aqui, dessa maneira aqui, ó então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? senão para a sua... sua plantação deixa eu ver... tá tudo certo agora é só esperar construir os canos, né? eu mandei fazer alguns placebos, ou não? tô entregando carvão aqui mas eu não lembro que tem mandado fazer placebo suplemento vitamínico só tá fazendo eles estão entregando carvão aqui à toa placebo eu só vou fazer caso alguém fique doente eu posso até mandar fazer uns 10 tá? mas a minha intenção aqui é que ninguém fique doente ok... é, agora é só esperar eles construirem como tem poucos duplicantes é que talvez demore um pouco agora o estresse vai voltar ao normal de novo porque eles vão comer churrasco, né? estão comendo fruto recheado já liberou uma certa quantidade de pimenta coquinha aí que a gente não tinha antes tá pronto para colheita eu não sei se tá liberada a colheita aqui não tava só ativar aqui a colheita aqui agora eles tem um lugar para pegar a pimenta também ia deixar essa parte de baixo aqui aberta tá tranquila aqui é só esperar derreter não precisa ter pressa, tá? acho que já começou a liberar o esgoto já, né? ótimo aí já liberou o esgoto já do banho agora eles já podem tomar banho e aí toda a água que a gente usar daqui de baixo aqui vai vir para cá mais fria ela vai ser aquecida aqui depois e agora é só aguardar a construção vou dar uma aceleradinha aqui na construção agora beleza? eles já estão finalizando as últimas construções aqui e como eles já fizeram a parte dos banheiros aqui a gente já pode enfim desconstruir aqui essas tranqueiras aqui desconstruir construir tudo isso aqui posso colocar aqui para desconstruir só as estruturas, tá? e passar uma linha reta aqui, ó, de desconstrução e assim, ó aí desconstrói só as estruturas e a gente já pode repor já agora e eles desconstruirem, né? e aqui aí, obrigado e aqui e agora os vasos e pronto, tá? finalizado nosso banheiro encanado opa beleza, nosso banheiro encanado nosso chuveiro, tá? enfim, pronto a moral já abaixou para o stress já abaixou para 10%, né? agora estão comendo comida boa a gente só precisa dar uma levantada no na imunidade só que já nasceu aqui os liso miagros, eles já pegaram, tá? é que eu tinha colocado aqui, ó para só a Helena e o Regache comer mas eu posso liberar para todo mundo aqui, ó, o suplemento vitamínico já a gente tem bastante já dá para o pessoal já ir comendo e ir melhorando já, ó o suplemento vitamínico tem 5, ó então todo mundo já pode ir comendo já já vai ajudar bastante nessa parte vamos ver se a gente já vamos ver não a gente já pode pegar outro duplicante né? deixa eu até criar outro quarto aqui já está na hora já de completar nosso nosso quadro aqui de duplicantes, né? posso pegar mais 6 já, tranquilo portinho aqui pode ficar enrolando muito não vamos acelerar a cama e vamos pegar o duplicante quer dizer, se for bom, né? 5 de escavação eu queria alguém com construção boa estomago sem fundo e caipira flatulenta é, infelizmente eu vou pegar, eu vou pegar vou pegar a Ana vou pegar a Ana vamos ver quem vai ser a Ana aqui vamos ver quem foi o último inscrito foi o Otávio Nascimento seja bem-vindo Otávio você vai ser eu não sei o que você vai ser ainda não mas eu acho que talvez você sei lá talvez a gente faça algumas criações nessa série vamos já mandar você aqui já para peão pronto ah, ele ainda por cima tem interesse eu nem tinha prestado atenção engenheiro geral aqui o Felipe Augusto vou mandar ele agora para Office Boy que ele vai ser nosso engenheiro mecatrônico então o Felipe Augusto vem para cá o Lucas Jesus já completou ali então vou mandar ele para engenheiro geral para ele ganhar um pouco de operação e agora nossa base já fica naquela situação de tranquilidade total comida tranquilo estresse controlado agora a gente vai começar a subir essa imunidade aí de volta a imunidade baixa os duplicantes ficam muito mais suscetíveis a pegar aí uma doença ah lá, agora já tem cama perfeito a gente já pode começar até dar uma decorada né melhor para ainda contribuir mais ainda para diminuição do estresse né vou fazer aqui uns vasinhos aqui ó e depois dá dá para dar até aquela limpada na base né principalmente na parte dos quartos do do refeitório mas isso aí quando tiver mais duplicantes por enquanto vamos focar no da expansão da base no resfriamento dessa água aqui e logo mais provavelmente no próximo episódio na nossa geração de oxigênio né deixa eu ver como é que ficou aqui agora 64 graus a água já deu uma melhorada né já melhorou já como é que está a temperatura do ferro agora é ainda está a 185 graus ainda tem 3 toneladas de ferro aqui ó a 185 graus mas já ajuda bastante acho que eu já vou até tirar aqui e essa água aqui eu vou depois ela vai passar para ficar junto com a outra água que eu vou fazer o resfriamento desse vulcão aqui tá por enquanto ele está de boa eu não posso ainda ver quanto tempo falta para ele voltar porque o duplicante vai pegar a insolação ali que a água está muito quente e o calor específico da água é muito alto né então o duplicante vai aumentar a temperatura muito rápido ali e tirar essas coisas aqui do chão porque tem terra poluída e água poluída aqui no chão colocar aqui para dispensar a água poluída aqui em prioridade 9 beleza abre aqui poderia até dar mais uma aumentada aqui nessa nessa piscina aqui de água quente até aqui mais ou menos até aqui ó a gente vai usar ela durante algum tempo aí então fazer isso aqui ó para ela ficar já vai cair bastante água água poluída aqui olha lá aí já vai construir aqui essa parte aqui já vai vai dar uma liberada para a gente já nessa água poluída depois a gente vai mexer nesse vulcão aqui mas não tão cedo porque no próximo episódio provavelmente a gente vai mexer com a geração de oxigênio aqui beleza então por esse episódio aí controlamos aí totalmente o estresse e e a imunidade já começou a subir de novo então tá tudo certo já começamos a pegar mais duplicantes a pesquisa deixa eu ver se eu posso pesquisar alguma coisa aqui já poderia pesquisar até deixa eu ver a logística né seria interessante pesquisar a logística e a gente já pode começar a fabricar oxigênio no próximo episódio e já pensar em mexer com os trajes liberar a logística aqui depois a gente já libera a informática e aí objetos refinados também já vou liberar fazer o poste tá tranquilo beleza então é isso tudo controlado tudo beleza a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau